Estranho O que seria se eu não me apaixonasse por você? O sal viria doce para os novos lábios Columbo procurou as índias mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do teu australho azul Estranho pensar que bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu australho azul combina com meu preto de cano alto Se um homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz Se um homem já pisou na lua como ainda não tem o seu Estranho pensar que bairro das laranjeiras Estranho pensar que bairro das laranjeiras Estranho pensar que bairro das laranjeiras Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Que ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali Entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje